Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo para o canal e que desfecho de Copa do Mundo, né? Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Mas aconteceu isso. Que coisa incrível esse finalzinho aí de Copa do Mundo. O Magnus, na última partida, deixou o Fedosev sem lance, zugado, fez uma verdadeira obra de arte. E o que acontece nessa outra partida? Aconteceu de novo. Eu já vou dar spoiler, dessa vez não vou fazer mistério. Aconteceu de novo. O Magnus conseguiu duas vezes, seguida, deixar o oponente zugado, sem nenhum lance. As peças todas presas. Vamos ver, vamos ver o que aconteceu aí. Vamos lá. O branco aqui jogou o peão-rei e é o Magnus de brancas. E o Fedosev, precisando de uma vitória, escolheu a Karol Kahn. Escolheu a Karol Kahn. Então, o Magnus, ele escolhe aqui jogar a variante do avanço. A variante do avanço, que é uma das linhas mais temidas pelo jogador de Karol Kahn, porque cai em posições que, em geral, o jogador de Karol Kahn não está tão acostumado. Então, joga aqui E5, a variante do avanço na Karol Kahn. Joga bispo F5 e aqui tem várias variantes. Tem cavalo F3, tem H4, tem cavalo C3, segurando para não ter o bispo E4, depois que for para cima desse bispo. Mas o Magnus já começa surpreendendo, jogando C4. É uma variante não muito jogada, mas mesmo assim tem partidas de elite. E aqui joga E6, o Alexenko, o Fedosev. E agora cavalo C3, já colocando o cavalo atrás da casinha do peão. E o bispo crava. Muito bem, aqui o Magnus inova e joga peão, toma peão. Já tinha partidas aqui nessa linha jogando Dama B3, né? Já é pouco jogado, né? E Dama B3 aqui tem em torno de 50 partidas na base. Mas aqui o Magnus joga peão, toma peão, eliminando a tensão de peões. Pronto. Tirou o Fedosev da teoria aqui. Eles vão para o xadrez. Uma posição bem diferente do que está acostumado em um jogador de Karol Kahn. Lembra um pouco uma francesa, né? Mas tem mesmo uma francesa aí, porque estaria com peão aqui. Então estão jogando aqui por conta própria, tirando o Magnus. O Magnus sabe onde ele quer colocar as peças. Ele traz o cavalinho aqui. A ideia é botar o cavalo em G3, perturbando esse bispo. Dama volta e agora dá um totinho nesse bispo, aproveitando que o cavalo está defendendo. A hora que o bispo sai para A5, agora ele vem para essa casinha, atacando esse bispo. Defendeu o bispo de F5 e agora bispo C4. Bispo G6, H4. Ele vai tentar avançar até onde der. Ele vai querer fazer um ataque na ala do rei. Já mostrou isso. Já que o preto não tem o cavalo em F6 para defender o Rock, né? Já havia comentado isso. Tem vários vídeos no canal, né? Sempre que o adversário não tem um cavalinho em F6, o Rock fica mais fácil de ser atacado. H6, H5. Vai até onde é o limite, né? E agora Dama G4 batendo no ponto G7. Lembrando que não pode fazer Rock, se não leva bispo toma H6. Então, depois de Dama G4, o Fedosev joga Rei F8. Um lance bem típico nas francesas, né? Esse Rei fica segurando o ponto G7. O fato é que agora, depois do Rock, o Magnus tem uma posição mais fácil de jogar, mais agradável, né? E o Fedosev ainda não sabe muito bem como é que vai desenvolver o resto dessas peças. Tira o cavalo para D7. Cavalo C4, olha o buraco aqui, olha o buraco. Então, ele já volta vigiando o buraquinho. Bispo A2, faz um lance profilático, Magnus, para evitar cavalo B6, cavalo D5 muito rápido. Cavalo F5 oferecendo troca de peças. E aqui, o Magnus toma. Bom, fala a verdade. Não dá tentação de tomar de peão dando um garfo? Não dá? O Fedosev toma de bispo. O fato é que se tomasse de peão, jogaria Dama F3. E você não pode tomar o cavalo que leva checkmate, ó. Leva um checkmate lá embaixo. E agora esse peão aqui, ó, é muito chato. Fora que esse cavalo vai aqui atormentando esse peão. Então, não seria bom tomar de peão mesmo. O Fedosev toma de bispo. E agora, Dama F3. Dama E7, cavalo G3. Volta o bispo lá para o cantinho dele. E agora, Dama vem em G4, que é a casa que ela quer ficar vigiando. C5, o Fedosev decide abrir aqui. Esse lance foi meio polêmico. Mas, bispo D2, o Magnus acerta corretamente. Resolvendo o problema por meio da tática. Não tem peão tomar peão, porque tem bispo B4 agora. Cravando e levando a Dama. Então, Fedosev joga a torre na coluna. E F4 decidiu que é por aqui que ele vai atacar. Cavalo B6. Bispo C3. Novamente defendendo por meios táticos. Não pode tomar de torre, que ele leva a qualidade. E se tomar de peão, bispo B4 novamente. Cavalo D5. E o Magnus decide para tudo aqui. Aciona o modo Chuck Norris. F5 abrindo a coluna. Cavalo E3. Ah, qualidade? Eu te dei a qualidade na outra partida. Vou dar de novo. Então, o Magnus fala. Bom proveito. Quer pegar a qualidade? Pode pegar. E o fato é que esse cavalo que estava segurando tudo. Se ele pega a qualidade, essa posição aqui é vantagem decisiva para as brancas. Mas a vantagem posicional aqui é imensa. Vai abrir coluna. Vai atacar no ponto F7. Tem o cavalinho ainda para quando precisar trazer ele. Bispo B4 forçando esse peão. Tem muitas ideias aqui para o branco. O Fedosev decide. Não, não, não. Não tem coragem. Vou jogar aqui. Vou tomar esse peãozinho mesmo com o meu cavalo. O Magnus toma, toma e cai nessa posição parecida com a outra. Na outra partida, não sei se vocês lembram, o Magnus sacrifica um peão para abrir a coluna F. E novamente ele sacrifica o peão para abrir a coluna F. Quanta coincidência, né? Duas vezes seguidas o mesmo tema. E vai ser o mesmo desfecho. Dá uma olhada. D5. Agora não pode tomar porque o peão está apoiando o bispo. E com isso ele vai passar esse peãozinho, né? Olha lá. Passou o peão. Tem o peão passado apoiado na cesta. Quer mais? Esse peão é muito forte. O Fedosev tenta bater no bispo malandramente aqui. E o Magnus defende. Torre D7 travando o peão e defendendo o peão de B7. Dama E2. Dama G4. Quer trocar as damas? O Magnus fala. Não, espera um pouquinho. Eu vou sacrificar de novo. Toma. Toma. Só que agora, meu amigo, você é obrigado a aceitar a qualidade. E o Fedosev aceita. Se tomasse aqui, seria muito perigoso, né? Por causa do avanço do peão, né? Então, ele acaba... É, na verdade, aqui, se tomasse aqui, você toma primeiro, né? Toma primeiro. Torre F1. Vai tomar. Vai jogar E6 aqui. Vai ganhar outro prêmio de beleza. Então, o Fedosev decide tomar de dama, deixando o peão bloqueado mesmo. Torre F1. Dama G5. Bispo D2. Olha lá, ó. Que malandragem do Magnus. Que malandragem do Magnus. O Magnus aqui, o que que acontece? Se toma esse peão, tá caindo dama, né? E se joga dama H4, ele vai mandar a torre aqui, ó. Vai mandar a torre aqui mesmo. E vai colocar as peças atrás da coluna. Então, o Magnus aqui, malandramente, acerta as casas das peças e já era para o Fedosev. Ele vai ter que vir aqui atrás, ficar presinho, presinho, presinho. Nessa posição, dama G4. Tá difícil, tá difícil essa posição. Tá caindo tudo. A6 passando a vez. Não tem muito o que fazer. E o Magnus aqui acerta um gancho de direita nessa posição. Torre toma F7, ponto de exclamação. Olha que bonito. Que bonita essa partida. Bom, tomou de rei. Se tomasse de torre, se tomasse de torre, tomaria de dama atacando aqui. Depois que você defende, D7. E já Elvis, as peças todas presas. Se você tirar o rei, vai cair a torre. Enfim, só tem que agora ajeitar o bispinho para coroar nessa posição. Muito bem, mas o desfecho vai ser bem parecido. Ele vai tomar de rei. Toma de dama, cheque, sai. Dama F5, cheque, sai. Dama G6, sai. Dama F5, sai. Lança para cansar o oponente. Nós já estamos acostumados com isso. E quando pensa que vai repetir, avança o peãozinho. Avança o peãozinho aqui. O fato é que a torre não pode tomar o peão que leva mate em F7. E agora ele tem que dar essa torre. Jogou o dama F6, trocando as damas. O Magnus falou, quer trocar as damas? Toma, mas o meu peão fica aqui. O peão fica aqui. Galera, olha o que aconteceu com essa torre. Como que ela sai para o jogo? O rei não pode sair. E a torre está encaixotada ali em H8. Bom, o Fedosev trata de jogar bispo D8, né? Porque ele quer avançar para sair com a torre. Mas se avançar, leva bispo G5, né? E boom. Então, ele primeiro tem que jogar bispo D8. O Magnus trava aqui. Vocês vão entender essa jogada já já. Rei F2, H5 e bispo G4. Muito preciso aquele bispo E6 do Magnus. A ideia é fazer essa manobra para garantir que a torre não saia por aqui. Então, galera, a torre não vai sair nunca mais. Não pode sair aqui por causa do peão. Aqui por causa do bispo. Aqui por causa do bispo. Se avançar, peão come. Então, que massacre. Jogou B5. Vai tentar fazer alguma coisa aqui. Não sei o que. Não tem muito bem nada para resolver o problema das pretas. Rei F3, B4. Toma, toma. E rei E4. Aqui ficou tranquilo, né? Ele vai ganhar. É com o rei. Ele vai tomar tudo com o rei aqui. Ou mesmo avançar, né? Ou mesmo avançar, né? E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Que partida, senhores. Que partida, hein? Toma, que duas obras de arte aí para finalizar a Copa do Mundo. Partidaça. E já já está saindo a partida que decidiu a Copa do Mundo aí. Do Duda e do Cariaquim. Beleza? É isso aí. Obrigado.